Estava fumando um beck e bateu uma brisa maneira Pira disso que do foco conta a raba na carteira Ela roubou minha fé e pirou numa loja Só que sempre volta com o cara sentindo Sem batalha! Disse o dedo! Batalha em Guaú, Luz a pata é aquecendo e se batalha Disse o dedo! Disse o dedo! Disse o dedo! É um camarada inteligente, cê é o Ricardinho do futsal De repente eu acho que eu fixo uma ideia na sua mente E esse ube aí trutão já passa mal Gado que eu mando no proceder Você tá ligado que o bagulho tá na rara Você me chamou de futsal, está suave Eu tenho uma rima, foi é caixa Você tá ligado, cê não pega esse trap Ah, é futebol! O seu verso é escasso, pequenininho Cê é o João sorrisão com o braço É isso que você é Nesse caminho Cê é igualzinho É o João sorrisinho Você até falou que eu passo mal Então pode pá Se ligando é meu truta que eu vou ter que te matar A rima aqui é rara, pondo no improvisado Eu só passo mal porque sozinha e estragada Fico enjoado Então toma engobe Toma Molokov Vai tomar junto e hoje você já treme Que eu boto gasolina e te apago com querogene É que eu vou chegando assim, então pega a visão Você tá falando o que com esse pensão? Eu vou mandando, se ligar tá no ronde Você tá falando alto, parece um microfone Sem maldade eu faço o verso com minha calma Com a minha alma que se foda o tamanho do benção Que eu rimo com a alma E aí? O verso é sublime A radar dele tá parecendo um caco de vidro pro subfilme Cê falou que eu ia tomar engobe Então pode pá Cê tá ligado mano que eu chego nessa levada Você tá achando que é forte truta Você tem que tomar engobe Você tem que tomar vergonha na cara É isso família Corne de rimas Quem gostou das rimas de Milhouse Elite faz muito barulho Uouuuu Diferentemente quem gostou das rimas de Ubi e Ricardinho faz muito barulho Uouuuu Deu pra perceber Milhouse Elite 1 a 0 e tudo que vai Volta! E aí família vou tentar puxar um grito aqui ó Vai vai Aê aê Ó Vamo lá Vou na calma mesmo Na calma Ó Mais alto Ó Ó Batalha né rolê É concentração de gangue O que que cês quer ver? Sangue! Batalha né rolê É concentração de gangue O que que cês quer ver? Sangue! Pode pá, pode pá, pode pá, ó Pode pá, pode pá Então eu falei que você é forte no primeiro round Tá ligado que você é exoata Tá ligado que eu chego bolado Por isso meu mano que você sai da roda Nem tá ligado, rima que é rara Sabe meu mano que eu chego aqui e você pira As pessoas acham que elas fortes elas fingem Que os fracos tem que que elas pira Ah, demorou, demorou, demorou Vou fazer no freto Vou falando pra você que na batalha de MC eu tô tranquilo Eu tô preto, eu tô neguinho Na batalha cê pega epiderme e eu sou forte Quatorze, sou fortinho Tudo bem? Sabe na batalha de MC na verdade pra mim você é quatorze bis Mas no freestyle eu acho que tu é bis É que eu vou te mandando bagulho As zicas se liga aqui na minha rinha Você falou que é forte Então por que você não segura minha rima Você tá ligado que eu sou atacante Por isso que eu vou fazer um gol Você tá ligado que eu vou mandar no Nancy Rima No Split Flow Ah, não pega minha rima Por isso que agora seu verso não é imbatível Não tem como eu pegar a rima Ela toca na alma, ela não é tangível Certo? Tem que falar que é forte? Sua ideia não é lesa Não preciso falar que eu sou forte Porque minha maior força é minha fraqueza Ele falou que é forte Sabe meu mano que agora cê sai Hoje em semana não é nada sente fria Por isso mano não é Fortnite Agora desvita a sessão Tá ligado que você é mau cuzão Rima que é rara você não entende Por isso o parceiro vai se surpreende O cara que acha que é forte Isso daí eu te apago O esporte de verdade é que tem empatia E no final de tudo sabe que é fraco Sabe por que isso aí não é vaidade Isso daí pra mim é uma empatia De olhar na orgulidade do cria Quero que se fuda É que eu vou te mandando O bagulho do bagulho da Eva Cana Sabe por que eu sou forte Um adulto perdendo pra criança Você tá ligado que eu vou mandando Se ligar no papo que eu vou te falar Você tá ligado que eu tô confundindo Seu amigo com um gamba Criança não Não vem se vitimizar Sabe que eu faço no flow Não é Fortnite que sua é Nutella Porque eu sou jogador Sou CSGO Certo? Você tá entendendo mano Sabe que agora é o verso ser nova Por isso que agora eu já faço Sua rima é fraca não é da hora Muito barulhos pra quem gostou desse rap O ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas De Ricardinho e Ubi Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas De Milhouse Elite Uma mãozinha só pra Ricardinho e Ubi Uma mãozinha só Visualzinho Aqui ó Visualzinho Abaixou Uma mão só pra quem gostou das rimas de Milhouse Elite É isso Milhouse Elite Próxima fase Tchau 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 Tchau